Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Olinda, Pernambuco. Tem início neste momento a cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, acompanhe. Legenda Adriana Rousseff Convidamos agora Danielzinho, integrante da orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque, para fazer uma apresentação. Legenda Adriana Rousseff A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, sob a regência do maestro Nilson Galvão Jr. A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, A apresentação de Daniel, o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque, Criança Cidadã, Meninos do Coque. Criança Cidadã, Meninos do Coque. Agora ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Olinda, Renildo Calheiros. Boa tarde a todas e a todos. Quero em primeiro lugar cumprimentar esta figura extraordinária, a nossa querida Presidenta da República, Dilma Rousseff. Quero em primeiro lugar cumprimentar o governador do Estado de Pernambuco, doutor João Lira Neto, os senadores Armando Monteiro e Humberto Costa, os deputados João Paulo, Fernando Ferro, Pedro Eugênio, Paulo Rubens Santiago e na figura da doutora Cláudia, nossa reitora do Instituto Federal de Educação. Queria cumprimentar a todos. Todos um grande abraço. Parabenizar a estas jovens e estes jovens que hoje concluem mais uma etapa de suas vidas com a sua formação educacional e profissional. Parabéns a todos vocês. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer publicamente um registro e um agradecimento a Presidenta Dilma Rousseff, que sempre foi uma pessoa que dedicou à cidade de Olinda toda a atenção, todo o carinho e nos ajudou a transformar Olinda em um canteiro de obras. Essa ajuda começou quando ela era ainda Ministra da Casa Civil e na Presidência da República ela intensificou ainda mais a enorme colaboração que tem dado à cidade de Olinda. Em nome da nossa população, Presidenta, queria de todo o meu coração lhe deixar aqui esse agradecimento por tudo que tem sido feito pela nossa cidade, pelo nosso Estado e pelo nosso país. A cidade que ele recebe hoje, a cidade de Olinda, é uma das mais antigas do Brasil. Ela é de 1535, uma das cidades mais antigas, patrimônio histórico e cultural da humanidade. E ela é histórica não por ser antiga, ela é histórica porque ajudou a escrever várias páginas da história do Brasil. Dentre elas, uma das mais importantes é quando os holandeses invadiram o Estado de Pernambuco. Aqui passaram quase 30 anos. Pernambuco enfrentou a invasão holandesa até que conseguiu expulsá-los. E para que isso ocorresse, Pernambuco organizou um exército de negros coordenados por Henrique Dias, um exército de índios coordenados por Felipe Camarão e um exército de brancos coordenados pelo paraibano André Vidal de Negreiros. Esses homens tiveram a capacidade de unir o que os historiadores chamam de exército das três raças. Expulsaram os holandeses de nossa terra. E é pela primeira vez, quando começa aqui, surgiu o sentimento de nacionalidade. Quando se descobre que nós não éramos Holanda, mas também não éramos Portugal. E daí por diante, começa a surgir em vários pontos do Brasil e com muita força aqui em Pernambuco, a luta pela independência nacional. Para muitos historiadores, esse é o momento em que nasce a nacionalidade em nossa terra. Holanda também, presidenta, é tida como a mãe da República. Inclusive o Estado de Pernambuco presta à cidade esta homenagem, colocando essa estrofe em seu hino como a mãe da República pelos movimentos que lá surgiram. E o primeiro deles foi em 1710, quando Bernardo Vieira de Melo realizou uma manifestação política defendendo a República. Isso já tem 300, 304 anos, vai completar agora no dia 10 de novembro. É um movimento de um pioneirismo extraordinário. Esse grito em defesa da República é 79 anos antes da Revolução Francesa e 66 anos antes da independência dos Estados Unidos. Imaginem, numa época daquela, alguém defendendo proclamação de República. Pois esse pioneirismo é de Pernambuco e é da cidade de Olinda. Essa cidade, presidenta, que ele recebe de braços abertos, agradecendo tudo que a senhora tem feito pela nossa cidade e pelo nosso país. Seja bem-vindo, um grande abraço e parabéns por tudo. Agradecemos o pronunciamento do prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, e agora convidamos o orador João Maria Alves da Cruz Júnior, do curso técnico em automoção do Instituto Federal de Pernambuco, a proferir o discurso de formatura. Boa tarde, colegas formandos, autoridades e demais presentes. Meu nome é João Maria Alves da Cruz Júnior, tenho 24 anos, sou nascido no Recife, mas moro em Jabotão dos Guararapes. Pratico o que aprendi pelo Pronatec na empresa Petroquímica Suape, onde tenho carteira de trabalho assinada. Agora, estou me preparando para mudar para Goiânia, onde vou assumir o cargo de técnico de automação na empresa brasileira de hemoderivados de biotecnologia, a Hemobras. Acabo de passar no concurso, estou muito orgulhoso disso. Lá, vou trabalhar com equipamentos de alta tecnologia e na logística de produção da matéria-prima para diversos remédios que são estratégicos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde pequeno, gosto de mexer com instrumentos. Queria saber como as coisas funcionavam. Meus brinquedos viravam materiais para as minhas descobertas e meus pais sempre incentivavam meus projetos. Hoje, estou feliz por fazer algo relevante para a sociedade. Meu avô sempre trabalhou na indústria sem ter um curso. Fez do dia a dia sua formação nas refinações de milho. Era soldador. Trabalhava com maquinários que, na época, não eram tão tecnológicos, mas eram pesados. Ele incentivou meu pai a fazer um curso técnico na antiga escola técnica. Meu pai trabalha na mesma área que atua hoje em dia. Ele teve um papel importante ao me incentivar a entrar nesse curso. Tenho usado meu tempo para estudar em excelentes escolas. Fiz curso gratuito de técnica em eletromecânica no SENAI, que abriu as portas para meu emprego. Graças a Deus, me sinto forte por isso. No entanto, a conclusão do curso não encerrou minha vontade de estudar. Pelo contrário, fiquei com mais vontade e segui para o curso técnico em automação no Instituto Federal de Pernambuco, no qual estou me formando agora. Senhora Presidenta, não tive que pagar para estudar. Por isso, acho o Pronatec uma boa iniciativa, porque abrange mais uma população que precisa. É gente que não tinha como estudar e hoje pode aprender o que pôr na prática na indústria, no trabalho. As oportunidades que tive de estudar em cursos bons e gratuitos foram fundamentais para o meu crescimento. Sou um jovem pacato, quieto, tenho uma rotina de estudo, trabalho e namoro, atividades sociais como na comunidade que participo. Mas vejo que ainda tem muita coisa pela frente. O que desejo a vocês, meus colegas formandos, é que tenham vontade de aproveitar as boas oportunidades de estudar e que cresçam profissionalmente. Sou júnior, sou estudante e sou trabalhador. Obrigado. Agradecemos o orador João Maria Alves da Cruz, júnior. Neste momento, convidamos a formanda Tessia Cristina de Lucena, do curso de programador web do Senac, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Pedimos a todos que permaneçam em pé. Boa tarde, formandos. Fiquem de pé para o nosso juramento. Eu vou falar, vocês repetem, tá bom? Prometo Cumprir o exercício da minha nova profissão Com zelo Dignidade Empenho e ética profissional Prometo Assumir o compromisso de aprender sempre mais Colocar em prática a formação recebida E ser instrumento de progresso De minha família De minha comunidade Do meu país Prometo Como cidadão No exercício de minha profissão Contribuir para a construção de um Brasil Contribuir para a construção de um Brasil Contribuir para a construção de um Brasil Maior e melhor Assim prometo Muito obrigada, presidenta O que é o Brasil? O PRONATEC é um programa do governo federal que tem como principal objetivo expandir e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira. Procederemos neste momento à entrega dos diplomas de certificado de formatura. Para receber das mãos da Presidenta da República, convidamos a formanda Eula Paula Nascimento Gomes, do curso de Agente de Informações Turísticas do Senat. A formanda Ingrid Fernanda Gadelha da Silva, do curso de Mecânico de Climatização e Refrigeração do Instituto Federal de Pernambuco. Aplausos A formanda Andréia Cláudia dos Santos Monteiro, do curso de Técnico em Estética do Senac. Aplausos 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 O formando Marcos Felipe Areias, do curso de Técnico em Química do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Aplausos 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 O formando Meixson Hipólito Cassiano da Silva, do curso de Ajustador Mecânico do SENAI. O formando Meixson Hipólito Cassiano da Silva, do curso de Ajustador Mecânico do SENAI. Ouviremos agora, senhoras e senhores, as palavras do ministro da Educação, Henrique Paim. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar aqui o governador João Lira Neto, cumprimentar aqui os ministros Gilberto Occhi e Thomas Trauma, cumprimentar aqui o prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, cumprimentar aqui os senadores Armando Monteiro, cumprimenta especial para o senador Armando Monteiro, que ajudou a construir o Pronatec na CNI, especialmente com o Senai, cumprimentar aqui o senador Humberto Costa, cumprimentar aqui o Alessio Trindade de Barros, que é o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, responsável pelo Pronatec, cumprimentar aqui o reitor Ivanildo José da Silva, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, e a nossa reitora Cláudia da Silva Santos Sancil, reitora do Instituto Federal do Pernambuco, cumprimentar aqui todos os dirigentes do Senai, Senac e Senat aqui presentes, cumprimentar os nossos deputados federais, as autoridades aqui presentes, toda a comunidade acadêmica, cumprimentar aqui os professores especialmente, os familiares todos, senhoras e senhores. Presidenta Dilma, nós estamos vivendo no Brasil um momento bastante interessante, presidente, histórico, porque a senhora, no seu governo, é a presidenta que mais criou oportunidades educacionais nesse país, especialmente para a juventude do Brasil e para os trabalhadores. Sem dúvida alguma, nós estamos fazendo com que agora os jovens brasileiros têm uma outra mentalidade em relação à educação, porque sabem que a educação é a forma de ascender socialmente, é a forma mais perene de ascender socialmente. Isso se deve, principalmente, presidenta, pelas oportunidades que estão sendo geradas nesse país. Seja para acesso à educação superior, que nós temos a expansão das universidades federais, com a lei de cotas que a senhora sancionou, nós temos o ProUni, o Fies, que são grandes oportunidades para acessar a educação superior do Brasil. E, especialmente, na educação profissional, que traz uma nova perspectiva para essa juventude de todo o país. E eu queria dizer, presidenta, que o Pronatec, a senhora nos chamou lá em 2011 e pediu que a gente fizesse um programa que, em primeiro lugar, garantisse uma grande quantidade de vagas em todo o país. E, naquele momento, muita gente duvidou disso, presidenta. E nós, naquele momento, a senhora determinou que teríamos 8 milhões de vagas disponíveis em todo o Brasil. E nós, agora, no mês de junho, já chegamos a quase 7,4 milhões de matrículas. O que quer dizer que são pessoas que frequentaram esses cursos de educação profissional e tecnológica. E nós, eu queria anunciar aqui, presidenta, que nós vamos cumprir a meta de 8 milhões que a senhora determinou até o final do ano. Isso é muito importante para o Brasil. A senhora pediu também que nós garantíssemos a gratuidade dessas vagas, porque, independentemente da origem de cada estudante que queira acessar o Pronatec, ele tinha que ter a oportunidade. E nós garantimos a gratuidade no Pronatec. A senhora determinou também que esse estudante tivesse um apoio de assistência e nós garantimos que o estudante tivesse o apoio de assistência, pagando o transporte, uniforme, material didático. E tudo isso tem sido garantido pelo Pronatec. E a senhora determinou também que as melhores instituições formadoras de educação profissional e tecnológica tivessem envolvidas no Pronatec. E todas elas estão, especialmente o Sistema S, Senai, Senac, Senat, que estão aqui presentes, nossos institutos federais. Então, é um grande movimento que nós estamos fazendo no país com essa garantia. Agora, é importante dizer, Presidenta, que para garantir tudo isso, era preciso que nós tivéssemos recursos definidos. E a senhora garantiu que nós tivéssemos 14 bilhões de reais no Pronatec. E esse recurso que a senhora tem empreendido na educação como um todo, como fez no Pronatec, é que fez com que nós chegássemos até aqui. E a gente tem feito um esforço muito grande para implementar o Pronatec com esses recursos que a senhora garantiu e com os recursos que a senhora vem garantindo para a educação do Brasil. E, sem dúvida alguma, nós sabemos que há um grande esforço do governo federal, um grande esforço do Ministério da Educação para que nós tenhamos a implementação do Pronatec. Mas, sem dúvida alguma, o que vale aqui é a conquista de cada um de vocês, o esforço que vocês fizeram para chegar até aqui. E o que nós queremos é que vocês continuem estudando com toda essa força e determinação para que a gente possa avançar mais e desenvolver mais o Brasil. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do Ministro da Educação, Henrique Paim. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu quero desejar uma boa tarde para todas as formandas e os formandos. Depois, eu queria que vocês se identificassem. Vou chamar os formandos do Senai, que estavam com o balão vermelho na mão, aqui na frente, no meio e lá atrás. Vamos levantar e a gente vai aplaudir vocês. Parabéns para vocês. Agora, nós vamos aplaudir o pessoal do Senat, que estava com o balão azul lá no meio. Agora, os formandos dos Institutos Federais de Pernambuco e do Sertão Pernambucano. Balão verde na lateral esquerda. Os formandos do Senac, balão laranja, frente e direita. É para dar parabéns a cada uma das formandas que agora é formada e a cada um dos formandos que agora é formado. Queria dizer para vocês que eu agradeço a vocês. Obrigada a cada um e a cada uma. Quero também dirigir um cumprimento especial aos familiares aqui presentes, aos professores e a todos os profissionais da educação. Um aplauso para ele, gente. Nós todos aqui, eu tenho certeza, vamos agradecer ao Danielzinho e a todos os músicos da Alqueça da Criança, cidadãs dos Meninos do Coque. Cumprimentar o nosso querido governador de Pernambuco, João Lira Neto, que hoje não pode falar para vocês porque está com uma grande dor de garganta e está afônico, sem voz. Cumprimentar o prefeito, o prefeito Renildo Calheiros, esse grande parceiro que nós tivemos aqui, sempre, e dizer a ele que eu estou muito feliz de estar aqui em Olinda. Olinda, de fato, é uma terra de lutadores pela independência do Brasil, de afirmação da nossa identidade como uma nação formada por brancos, por negros e por índios. E isso é que dá ao nosso país essa enorme força que nós temos, essa diversidade. Então, Renildo Calheiros, receba meu abraço. Cumprimentar aqui o nosso ministro da Educação, Henrique Paim, que tem muita responsabilidade pela oportunidade pelo sucesso do Pronatec. Cumprimentar o ministro Gilberto Roque das Cidades. O Gilberto Roque esteve aqui porque nós hoje entregamos aquela parte da Via Mangue. E eu queria destacar para vocês que a Via Mangue, além de ser muito importante para o transporte público de qualidade, tem uma das mais bonitas pontes estalhadas. Queria cumprimentar também Thomas Trauman, da Secretaria de Comunicação Social. Quero dirigir um cumprimento especial ao Armando Monteiro. O Armando Monteiro foi presidente da CNI, como vocês sabem, e é senador. E sempre teve um papel muito especial no Senai. Uma parte desse processo que nós hoje estamos construindo deve-se, do Pronatec, deve-se a essa pessoa, Armando Monteiro. E eu queria que vocês dessem a ele uma salva de palmas. Cumprimentar o nosso senador, aqui de Pernambuco, Humberto Costa, também que vocês conhecem, que é o guerreiro pelos interesses do Estado. Os nossos deputados federais, Fernando Ferro, João Paulo Lima, ex-prefeito de Recife, Paulo Rubens Santiago e Pedro Eugênio. Todos eles contribuíram para esse programa, tem a envergadura que tem, nos auxiliando enquanto deputados na Câmara Federal. Queria cumprimentar o Ricardo Dantas, secretário estadual de Educação. Ao cumprimentar o Ricardo Dantas, pessoal, eu cumprimento todos os secretários de Estado aqui presentes. Dirijo um cumprimento aos parceiros do Pronatec. Primeiro, ao representante aqui do Senai, o Sérgio Galdêncio Portela de Mello. Ao Bernardo Peixoto dos Santos Sobrinho, da Federação do Comércio de Pernambuco, representando o Senac. E a Conceição Menezes, do Senac. Queria dirigir um cumprimento todo especial aos reitores, aos reitores e à reitora. A Cláudia da Silva Santos Sanzil, do Instituto Federal de Pernambuco, meus aplausos. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Olha, gente, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um momento memorável. É a formatura de vocês. E hoje nós temos aqui 1.300 formandos, 1.300 jovens, mulheres, homens, adultos, que se esforçaram, que se dedicaram, que abriram mão muitas vezes do lazer e do descanso e se dedicaram a buscar uma formação profissional, técnica ou de capacitação. E eu quero dizer aqui que o esforço de vocês foi hoje premiado com esse diploma que vocês receberam e do qual vocês devem ter muito orgulho. Eu tenho muito orgulho desse diploma de vocês, por isso eu venho como presidenta da República presidir essa formatura, porque essa formatura, ela é fundamental para o Brasil. Brasil, eu estou aqui primeiro porque é algo que vocês conquistaram, é um símbolo para vocês. Mas eu estou aqui porque nós fizemos uma parceria muito importante, uma parceria entre o governo e vocês, qual é a parceria, nós demos a oportunidade, nós construímos a oportunidade e vocês usaram a oportunidade para se formar, com o esforço de vocês. Há muitos casos e há enormes exemplos em que uma formação técnica, uma capacitação profissional faz toda a diferença do mundo. Até muitas empresas começaram pequenininhas com técnicos, com trabalhadores formados e com uma experiência adquirida nos cursos de profissionalização. E nós sabemos que tem um pernambucano ilustre, muito ilustre, que o primeiro diploma que teve foi de torneiro mecânico. O segundo diploma que ele teve foi de presidente da República. Eu estou falando do Lula. Vocês são da tradição do Lula, do exemplo do Lula. E isso é muito importante, porque o Brasil tem muito poucos técnicos. Nós só vamos ser uma nação desenvolvida se houver milhares e milhões como vocês. Só assim nós seremos uma nação desenvolvida. Então, o que aconteceu? Casou o esforço de vocês com a oportunidade que nós oferecemos. Por que que nós fizemos tudo, de tudo, buscamos todo o nosso esforço do governo para garantir que o curso fosse gratuito? Porque nós sabemos que o Brasil precisa de oferecer cursos sem que a pessoa, muitas vezes, não podendo pagar, não consegue fazer, e aí você perde um talento, você perde mais um técnico, você perde um trabalhador que poderia ganhar mais, levar mais renda para a casa dele, para os seus filhos, para os seus familiares, e ele não consegue. Daí por que tinha de ser gratuito? Porque se não é gratuito, já está errado de início. Você seleciona e discrimina pela renda, e não pode ser assim. Se nós estamos querendo que todo mundo cresça, todo mundo tem de ter a mesma oportunidade. Por isso, não é que a gente abriu as portas para o ensino técnico e a capacitação e a qualificação profissional, nós não abrimos não, nós escancaramos, nós escancaramos as portas, porque, quanto mais brasileiras e brasileiros conseguirem fazer o curso, melhor será para o Brasil. É bom para vocês, é bom para a família de vocês, mas melhor é para nós, para o Brasil inteiro. E eu queria falar uma coisa para vocês. Na quinta-feira, não, deixa eu ver quando que vai ser, eu sempre me esqueço a data, é na quarta. Na quarta-feira, dia 18, nós vamos lançar o Pronatec 2, porque o Pronatec tem de continuar, tem de continuar. E tem de continuar também para vocês mesmos, porque a gente não pode parar de estudar, nem de se qualificar. Então, vocês vejam o orador de vocês, o excepcional orador de vocês, que disse uma coisa muito bonita. Eu até perguntei para ele outra vez, o que é que ele disse? Ele falou que ele começou lá no Senai e fez o curso, se eu não me engano, de eletromecânico. Daí, o que é que ele fez? Formou em eletromecânico, foi lá no Instituto Federal e fez outro curso. De que? De operador de automação, né? De automação. Então, você veja o seguinte, em qualquer curso que você fizer, você pode buscar uma quantidade melhorada. E nesse Pronatec 2 ou 2.0, como a gente queira chamar ele, nós vamos dar continuidade a vários cursos que oferecemos. Aliás, é bom a gente lembrar que aqui em Pernambuco nós fornecemos 91 cursos de qualificação profissional e 14 cursos técnicos. Os 91 cursos de qualificação profissional vão desde a gente de informações turísticas, passando por operador de computador, organizador de eventos, auxiliar administrativo. E os técnicos, é técnico em informática, logística e sistemas de energia renovável, por exemplo. Então, eu tenho certeza que vocês vão continuar tendo oportunidade, que vocês vão estar continuando a buscar se formar na vida. E quero dizer para vocês outra coisa. Esse curso está em todo o Brasil. São 4 mil municípios. Aqui em Pernambuco, são 27 municípios que estão aqui hoje. Eu vou fazer uma homenagem a esses municípios, chamando cada um pelo nome aqui, para a gente comemorar o fato de que todos esses municípios tiveram pernambucanos, homens e mulheres formados aqui hoje. municípios, municípios. Município de Abreu Lima. Tem gente de Abreu Lima, pode gritar, gente, pode gritar. Ará Soiaba. Barreiros. Belém de São Francisco. Isso aí, pulou alto você, hein? Cabo de Santo Agostinho. Camaragibe, Floresta, Gameleira, Igaraçu, Igaraçu está forte, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapos, Moreno, Olinda, Paulista, Paulista também, Petrolândia, Petrolina, Recife, Vitória de Santo Antão, eu esqueci algum? Não, foi a primeira vez que eu não esqueci algum, viu? Primeira vez. Então eu queria continuar dizendo para vocês uma coisa fundamental. É a característica principal, e eu não posso deixar de falar nela, é que os cursos são de qualidade. O Paim, ministro da Educação, falou nisso. O curso é de qualidade, significa que essa é a característica principal do Pronatec. Vocês estão se formando naquilo que tem de melhor no Brasil em matéria de formação profissional. Melhor. Sistema S+, Instituto Federal Tecnológico de Educação. Sistema S, os cursos do Senai, do Senac e do Senarte, e os Institutos Federais de Educação aqui do Estado. Eu queria dizer para vocês que jamais vocês podem parar de estudar, e que vocês são, sem dúvida nenhuma, um dos orgulhos do país hoje. E nessa época de Copa do Mundo, eu queria lembrar para vocês que o Brasil deve levantar o nariz, levantar o queixo e torcer pelo nosso time. Dentro e fora do estádio, nós temos todas as condições de mostrar o valor do Brasil. Aqui mesmo, o aeroporto está preparado, o estádio, a arena está preparada. Eu vi hoje o transporte e a mobilidade urbana. Quero dizer para vocês que também o nosso time está preparado. O nosso time ganhou ontem de virada. E nós, brasileiros, nós, brasileiros, somos aqueles capazes de ganhar em qualquer virada. Um beijo para vocês e muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.